Meus amados, graças e paz, estamos trazendo aqui Minutos com Deus, Minutos na Palavra. Observe bem Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha que a poupa nos diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Uma palavra linda. Aqui Jesus batendo do lado de fora em uma porta. Aqui nós vemos um texto, Jesus do lado de fora. Meus amados, mostra a realidade. Se a gente pensar no coração do homem, quando os homens estão com seus corações endurecidos por falta da presença de Deus na vida dele, tendo muitas oportunidades de se arrependerem e não se arrependem. Se pensarmos para o lado da igreja, que seja o sentido desse texto, virá um tempo em que Jesus ficará do lado de fora, do grupo religioso, das chamadas igrejas evangélicas. E as pessoas vão se... A maldade vai tomando tanto posse das reuniões, chamados cultos, não é isso mesmo, que Jesus ficará do lado de fora. Somente interesses humanos, políticos, sociais, heresias, irão tomar conta de quase todos os grupos chamados evangélicos. E ele diz que, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Hoje você pode ver em muitos grupos chamados evangélicos que o nome de Jesus é profeito só através de curas, milagres, o evangelho de Jesus, a renúncia à cruz de Cristo. Tem lugar que passa anos e anos sem ser falado. Submissão à vontade de Deus, as pessoas não se falam. Muitas vezes você vai nos cultos e não é estudado a palavra, não é pregado o verdadeiro evangelho. É somente interesses, frutos de revelações, de pessoas contando a sua experiência com Deus. Mas nunca fala a respeito do conhecimento de Deus, a palavra do Senhor. Meu amado, estamos vendo esses dias tão difíceis, tão caóticos, que muitas vezes você chega em cultos, você não vê ministração da palavra. Você só vê revelações que muitas vezes saem da mente e do coração do homem e não procedem da mente nem do coração de Deus, a qual está registrado na palavra dele. Vemos hoje o descaso, o desprezo da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas em muitos lugares. As pessoas não levam a sério o estudo das Escrituras, a submissão ao Evangelho de Cristo. Chega ao certo ponto que Jesus ficará do lado de fora. E ele diz que se alguém ouvir a minha voz. Então mostra que no meio desses grupos hereges, no meio de grupos que agora não, digamos assim, que não é a Igreja de Cristo. Na verdade são grupos reunidos. Mas entenda, existe alguém ali dentro, fiel ao Senhor. Existe alguém que converteu o Senhor. Existe alguém introduzido ali, que faz parte da Igreja de Cristo. Tem pessoas ali que converteram a Cristo, que receberam o Espírito Santo de Deus. e ele diz para você, neste momento, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Você vai achar vários versículos em Apocalipse de Anos, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou o Espírito diz à Igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele, searei e ele comigo. Ele convida você, meu amado, que muitas vezes está perdido no meio da religião, ou da religiosidade, e ainda não nasceu de novo. Você que é filho de pastor, de pastora, você que é filho de crente, achando que filho de crente é crentinho, filho de peixe, peixinho é, mas filho de servo de Deus, não é servo de Deus. Você precisa de converter, você precisa de voltar para Deus, você precisa de nascer de novo, se você quiser ir para o céu. Que Deus abençoe, que você arrependa dos seus pecados, volte para Deus, e permita que Cristo entre no seu coração, entre na sua vida, para que você possa testemunhar de Cristo. Muitas vezes até no meio religioso, e onde quer que você vá, que Deus o abençoe. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like ou o seu deslike. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a chegar até os confins da terra, levando o Evangelho de Cristo, as doutrinas de Cristo, para as pessoas. É isso que eles precisam, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Obrigado.